Hoje é o dia do nosso tutorial mais gostoso de todas. A gente vai aprender a fazer brigadeiro. E sabe aonde? Na brigadeiria. É tipo a Disneylândia das pessoas que são chocólatras. Ai meu Deus do céu, e é muito difícil fazer esses brigadeiros exóticos para os pais? Não, você sabe que não. Você sabe que dá pra ensinar numa boa? Quero ver, quero ver. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Tassiana, quais são as receitas que você acha que a galera de casa vai conseguir fazer bonitinho, sem errar? Eu separei duas receitas aqui. Uma que é super versátil, que é uma base do brigadeiro ao leite, e que dá pra fazer vários recheios e granulados e dá pra inventar vários sabores. Na receita do brigadeiro de paçoca, você vai precisar do seguinte. Uma lata de leite condensado, 100 gramas de chocolate em pó sem açúcar, 100 gramas de chocolate meio amargo ralado, uma gema de ovo, 100 gramas de paçoca triturada pra enrolar o seu brigadeiro. E aí a gente vai pro fogo. Toda paciência, é fogo baixo, não pode aumentar o fogo. Mexer sempre em sentido horário. O tempo médio pra uma receita é mais ou menos 20 minutos mesmo. Ó, borbulhou e desgrudou um pouquinho da panela, já é o suficiente pra gente tirar. Depois que a gente tirou da panela, a gente vai colocar num recipiente e ele vai ter que esperar 6 horas pra esfriar. 6 horas! É muito tempo! Só que é pra nós aqui, a gente trouxe um ao vivo aqui, um prontinho. Ah, pra gente tá garantido, então. Pra garantir a gente conseguir enrolar. Você vê que a massa é bem maciazinha, é por isso que ela descansou, ela não ficou mole. E atenção pra receita do brigadeiro de limão. Uma lata de leite condensado, uma gema de ovo, 3 colheres de sopa de suco de limão coado, 100 gramas de chocolate branco ralado, 100 gramas de raspas de limão, pra você enrolar o seu brigadeiro e ele vai ficar uma delícia. Tá sendo, eu nunca imaginei que tivesse tantas possibilidades num brigadeiro. Não é? Você vê? Nossa, aí é tão fácil de fazer. Tenho certeza que a galera vai arrasar em casa. Não esquece de fazer, tirar a foto e mandar para arroba, acesso Antanai na MTV e aproveita e faz logo, porque, ó, se eu fosse você, eu não ia querer esperar muito. Acho que eu vou comer um também. Vamos comer? Vamos.